Muito bem queridos, amados de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Os irmãos estavam procurando como estava a casa do Pai Está aí a construção, já sendo levantada as paredes, os irmãos podem ver aí Esse é o complexo onde eles vão habitar Nós estamos aqui com o pastor José, o ex-padre, está aqui visitando a casa do Pai mais uma vez É a terceira vez já que ele vem aqui conosco Os irmãos estão trabalhando ali, olha, vocês podem ver A construção aqui queridos, é uma construção grande Aqui desde ali, vocês podem ver os ferros aí, são 50 colunas 50 colunas, aquela primeira parte ali é onde vai ser a área de serviço A segunda é onde vai ser a cozinha A parte maior vai ser o refeitório Depois do refeitório vem os quartos São quatro embaixo, quatro em cima São 16 banheiros Capacidade para receber 60 moradores de rua E nós temos terreno aqui, olha, aqui é grande A mais de meio hectare de terra Nós temos terreno aqui para construir mais Ali por trás daquelas caixas d'água Será construída a igreja, uma enorme igreja Que vai servir para a casa do Pai E para essa comunidade Aqui, nesse espaço que eu estou mostrando para vocês Por trás desses tijolos Vai ser construído o galpão da escola de ensino Onde vão ser ministrados cursos, né? Muitos cursos serão dados aqui para os moradores de rua Cursos de carpinteiro Cursos de churrasqueiro Cursos de lanterneiro que arruma carro Mecânica, né? Torneiro mecânico, né? E para as mulheres, curso de cozinheiro industrial Também para os homens, né? São oito cursos para homens e oito cursos para mulheres Fora outros cursos que podem surgir ainda Que vão preparar eles para voltar ao mercado de trabalho, né? Para eles voltarem a trabalhar no mercado de trabalho, né? A obra não para Nós estamos aqui trabalhando Nós dividimos a equipe aqui Porque está a metade aqui Uma metade, a outra metade está lá na cidade De Governador de Ser Rosado Reformando um prédio lá Para a gente abrir a igreja lá Eu creio que dentro de quinze ou vinte dias Nós vamos estar consagrando aquele templo a Deus E todo mundo que vem aqui, irmão Zé Fica maravilhado com essa obra Uma obra grande E com a finalidade maravilhosa Que é tirar os moradores da rua Ensinar uma profissão e levá-los de volta para o Pai Levar de volta a sociedade Nós temos no nosso ministério, irmão Zé Pastores que foram moradores de rua Pastor Marcos Barbosa Pastor Melko Zedek Pastor França Foram moradores de rua Usuários de droga Homens que ninguém dava nada por eles Mas Jesus tinha um propósito na vida deles E nesse lugar, queridos O dinheiro que você tem mandado para cá A semente que você tem semeado aqui O seu dismo, a sua oferta Está sendo empregado aqui Não é só aqui não Está sendo empregado no evangelismo de rua Está sendo empregado na alimentação deles na rua Cada feriado, cada domingo A gente leva o almoço para eles Nas madrugadas Levamos o cuscuz Levamos a linguiça, o café Estamos alimentando eles Você está fazendo esta obra junto conosco Muita gente estava dizendo Pastor, como é que está a casa do pai? Pronto, está aqui Está desse jeito aí Os pedreiros estão trabalhando Estão levantando Eu creio que em duas semanas Se Deus quiser Em duas semanas No máximo 15 dias Nós vamos estar fazendo lajeada A laje de fora a fora Para levantar o primeiro andar aqui Como vocês veem É uma obra que precisa da sua ajuda É uma obra que precisa do seu dismo Da sua oferta de amor Que precisa que você Ao ser tocado pelo Espírito Santo Você mande para nós o seu dismo Não importa de que igreja você seja Vocês tenham amparo na Bíblia Em 1 Coríntios capítulo 16 Para você mandar o seu dismo Para onde você quiser Então semeie em uma obra Que está investindo em vidas Em uma obra que está semeando No reino de Deus Em uma obra que está crescendo a cada dia E vocês não sabem melhor A vontade que os moradores de rua Estão de vir para cá Isso é que é bonito, irmão Zé Eles pedindo, pastor, que dia fica pronto Pastor, eu quero ir para lá Pastor, eu estou cansado de sofrer Pastor, eu sei E essa relação Irmão Zé tem acompanhado a gente aí A distribuição de alimentos na rua Ele tem visto o amor que eles têm pela obra Os moradores de rua Pastor, pastor, domingo A experiência, né? Nós tínhamos lá na rua A minha esposa se ouviu Se emocionou Foi Porque ela disse que Jamais imaginava que ainda tinha igreja Que cuidar dos pobres A palma da vida cuida É verdade Glória a Deus O mundo aí Que nos assista Nas redes sociais Contribua Com amor Com carinho Que você saiba O seu dinheiro está sendo investido E aonde realmente É para ser investido O pastor aqui É um homem de Deus Que investe em favor das almas Glória a Deus Poucos Eu não conheço Um pastor Que tem o amor às almas Como o pastor Chico Chaga Glória a Deus Tem sido um aprendizado muito grande Para mim Minha esposa esteve aqui Estou falando Está acompanhando agora os trabalhos Olha Eu fico encantado Eu me vejo naquela obra E outra coisa Uma maravilha Que o pastor José Estava me contando Ele tinha uma causa na justiça Que estava adormecida lá E ele veio aqui Mas a esposa dele Fez um propósito Com a casa do pai Os dois disseram Se essa causa na justiça sair Nós vamos dizimar Na casa do pai E ela ficou surpresa Que assim que ela chegou em casa O advogado ligou Dizendo que a audiência Já estava marcada 16 de maio Para 16 de maio É O que eu digo a vocês Façam votos com a casa do pai Façam o que vocês recebem Deus tem compromisso Com essa obra Essa obra não é obra Do coração do homem não Essa obra é obra Do coração de Deus É Deus que fez A gente fazer isso aqui Ei Não é todo pastor Que tem coragem De enfrentar uma batalha Dessa aqui não É Isso aqui é pela fé irmão É o dinheiro chegando E a gente aplicando Isso aqui é pela fé Muitas vezes Começa a semana E a gente não tem dinheiro Para fazer a obra Mas Deus manda Deus toca os corações E eles vão mandando É Durante todo esse tempo A gente parou uma semana Uma vez Por falta de dinheiro Mas na semana seguinte Já tinha dinheiro Continuamos a obra Olha o irmão Marco Antônio Feliz da vida Glória É uma obra feita Por homens de Deus Uma obra feita Por você E eu quero fazer Uma oração Mas o pastor Zé Pela sua vida Pela vida daqueles Que tem ofertado Nesse ministério Senhor meu Deus E meu Pai Deus eu quero te pedir Pai A tua bênção Sobre a vida De ofertantes E dizimistas Dessa obra Deus que o Senhor Derrame sobre a vida Deles da tua glória Que o Senhor encha eles Pai De fé De esperança E da certeza Meu Deus Que o Senhor Está neste negócio Deus cura Sara Abençoa em todas As áreas da vida Abençoa aqueles Que estão dizimando O ofertando Nesta obra Abençoa esses homens Que estão trabalhando Nesta obra Deus aqueles Que tem propósitos Meu Pai Aqueles que tem votos Com a casa do Pai Deus os abençoa Deus Nós te pedimos Meu Pai Chega com a tua providência Abençoando a eles Para que eles saibam Que esta obra É uma obra Do teu coração Meu Deus É uma obra Que nasceu No teu coração Meu Deus Ordena aos seus Filhos e filhas Que abençoe esta obra Para que não pare Para que teus filhos Que vivem desprezados Nas ruas Tenham um lugar De sossego Um lugar de paz Um lugar de conforto Para glorificar o teu nome Para aprender a tua palavra Para serem novas criaturas Em Cristo Jesus É isso que nós pedimos Meu Pai No nome de Jesus Amém Queridos Fiquem na paz Deus abençoe a vocês Poderosamente No nome de Jesus Amém Glórias ao nome santo Do Senhor